Meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho 30 anos de idade, sou de Belém do Pará e sou comissário de voo. A gente viaja no Brasilzão inteiro, às vezes fora do país também. Fui criado com a minha mãe, com a minha avó. Minha família não tinha condições de seguir pagando meus estudos e eu tive que vender limpada na rua. Mas eu nunca quis ter uma vida simples. Eu não quero pouco da vida, eu quero muito. É um ano de escova de dente? Eu quero um ano de escova de dente. Carro novo, tô precisando, meu não funciona pra nada. O Big Body pra mim é a oportunidade de não mais trabalhar para pagar contas. Hoje eu quero trabalhar para viver. Meu nome é Beatriz Reis dos Santos, eu sou de São Paulo, cidade de Guarulhos, tenho 23 anos. Já fui camelô, nasci na rua vendendo coisas, já vendi jaca, misturica, boné, óculos. Corria do Rapa, eles corria de mim, eu corria deles. E hoje eu trabalho no Braz, feira da madrugada, eu chego lá uma hora da manhã, faço um vídeo, pego o megafone, eu vou no meio da rua, eu gosto do povo, eu sou do povo. Eu venho comprar, Brasil! Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. É um programa de emoção, de alegria, de energia, e isso aí eu tenho pra dar e vender. No intervalo de Elas por Elas, você conhece mais participantes. Tchau!